Olha só queridos amiguinhos, pode falar o que você quiser da Arcor, pode criticar de várias formas, mas uma coisa você tem que reconhecer, eles acreditam na tartaruga, Turtle Power né, o cara gosta de tartaruga, acredita na tartaruga e manda ver em tartaruga, não tem conversa, olha só, 10 bonequinhos nessa série esportistas, não sei se é para aproveitar um pouco as olimpíadas, sei lá, ou se já tinha antes Eu vi há pouco tempo no mercado, achei interessante e trouxe aqui para a gente, são 10 bonequinhos de tartaruga, a mesma tartaruga de sempre, com sei lá, vôlei, basquete, outros esportes aí que eu não me interesso por esporte, nunca gostei de esporte, mas é isso cara, é como eu falo cara, a Arcor eu tenho, eu tenho um certo carinho pela empresa, eu gosto da empresa, eu torço pela empresa, mas eu não deixo o meu sentimento nublar, né, A minha análise profissional nesse humilde vlog da família brasileira, eu acho fundamental que a Arcor, primeiro, primeira coisa, isso aí é para amanhã, voltar com o pirulito zorro, não pode deixar de existir o pirulito zorro, um país sem pirulito zorro, não é um país em que eu queira viver, essa aqui é a grande realidade, E além disso cara, acabar com esse negócio de tartaruga, você vê que essa tartaruguinha, ela lembra um pouco, o pessoal mais antigo talvez vá lembrar, o condurito, que é um personagem de quadrinhos, não sei se é chileno, acho que é chileno, ou peruano, não sei E ela lembra um pouco o condurito, podia fazer, fazer uma série do condurito, por exemplo, vou abrir aqui, ficar falando aí, e sem abrir é chato, né, podia fazer uma série do condurito, ou podia chegar, sei lá, chegar lá no King Features, alguma dessas licenciadoras de personagem, pegar um personagem qualquer, sei lá, vai na King Features, pega o Popeye, faz uma série do Popeye, Não fica tão caro, bicho, e como você tem essa opção da caixinha, pode botar um bonequinho maior, né, maior do que o, por exemplo, do Kinder Ovo, Olha só, tem uma atividade aqui, se você quiser fazer, sacou, olha só, o personagem do bonequinho não é feio, cara, ele é muito bem feito, ele é muito bonitinho, e você tem que fazer, ó, você vê, é colorido e tal, então tem todo um processo industrial aqui, Que daria pra fazer um brinquedo maneiro, velho, que não fosse uma tartaruga Ou então, vamos supor, vai ter a tartaruga ninja agora, se voltou ao cinema, vai ter a tartaruga ninja, bicho Sacou? Olha aqui, ó, o boneco é bonito, cara, ele não é feio, ele é bem feito, inclusive, ó, não sei se dá pra pegar os detalhes, você... Ele é bem acabado, porque você pega esses bonequinhos pequenininhos aqui do Scooby-Doo, você gosta e tal, porque é o Scooby-Doo e tal, mas não é, entendeu? A pintura deixa a desejar e tal, as proporções, né? Imagina se, desse um bonequinho desse, sei lá, do Asterix, Turma do Asterix, né? Ou, cara, pega o personagem mais, sei lá, mais distante, assim, do imaginário popular, pega o Parfúncio A série do Parfúncio, eu compraria 10 bonequinhos do Parfúncio, sacou? Olha só, também, eu ia até fazer um vlog, há um tempo atrás, eu comprei um ovinho de, tipo Kinder Ovo, mas não é do Kinder Ovo, da Top Cal, do Pica-Pau Olha que bem feito, que bonito, cara, pena que só tem o Pica-Pau, são várias poses do Pica-Pau, não tem o resto da... dos bonequinhos, né? Mas imagina um Pica-Pau, ó, desse tamanho aqui, que bacana que seria Vai ficar demais, bicho Então, é isso que eu falo, falta aquele... aquele plus, né? Aquele start na Tortuguita, ou na Arcor, desculpa Pra, sei lá, virar o jogo, né? Virar o jogo aqui no Brasil e se tornar uma grande... Grande empresa de chocolate também no Brasa Uma pena que eles não tenham essa visão Porra, já pensou que legal, pegava aqui um Recruta Zero Ou Pica-Pau, sei lá, pega um personagem mais clássico, vamos dizer assim, mais antigo Talvez seja até mais barato você licenciar, né? Ou então fazer aqueles, sabe, tipo, você junta 10 e troca por um... Aí você põe um boneco maior Você junta 10 selinhos e mais 5 reais, 10 reais e compra um... E troca num boneco Ia ser uma baita promoção Ia ser um negócio muito maneiro E eu acharia fantástico E voltar urgente com o Pirulito Zorro Isso não pode ficar... Não podemos ficar sem Pirulito Zorro nesse país Principalmente agora, nessa situação terrível de crise e tal Um momento como esse A gente precisa valorizar os nossos patrimônios e materiais Pirulito Zorro já, amiguinhos Grande abraço E a gente precisa valorizar os nossos patrimônios e materiais E a gente precisa valorizar os nossos patrimônios e materiais